É Pau, É Pedra É o sol, É a noite, É a morte, É o laço, É o anzol, É a peroba do campo, É o nó da madeira, Cainga, Candei, É o matita, Pereira, É madeira de vento, Tombo da ribanceira, É o mistério profundo, É o queira ou não queira, É o vento ventando, É o fim da ladeira, É a viga, É o vão, Festa da cumieira, É a chuva chovendo, É conversa, É ribeira, É das águas de março, É o fim da canseira, É o pé, É o chão, É a marcha estradeira, Passarinho na mão, Pedra de atiradeira, Uma ave no céu, Uma ave no chão, É um regaço, É uma ponte, É um pedaço de pão, É o fundo do poço, É o fim do caminho, No rosto desgosto, É um pouco sozinho, É o estrépio, É o emprego, É uma ponta, É um ponto, É um fim do caminho, É uma conta, É um conto, É um peixe, É um gesto, É uma prata brilhando, É a luz da manhã, É o tijolo chegando, É a linha, É o dia, É o fim da picada, É a garrafa de cana, Estilhaço na estrada, É o projeto da casa, É o corpo na cama, É o carro enguiçado, É a lama, É a lama, É o passo, É uma ponte, É um sapo, É uma rã, É um resto de mato, Na luz da manhã, São as águas de março, Fechando o verão, É promessa de vida no teu coração. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.